Carol, sou o ar Chama! Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir E o que a gente construiu Não é preciso dividir Vizemos tantos planos, compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos o final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira Nosso carro Por você eu vivo e morro Mas nessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar no soro Mas nessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos o final Depois decidimos o final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira Nosso carro Por você eu vivo e morro Mas nessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar tudo bem Ou se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar no soro Mas nessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Meu violão e o nosso cachorro S.S. Falando de amor Carol Sombra Desde o início você esteve tão presente E eu só te evitando Estou do outro lado, as coisas mudam com o tempo E hoje não vivo sem você E agora você diz pra mim Oh, oh, que já não é bem assim Oh, oh, já está tão perto o fim Do nosso amor Nosso amor Diz o que é preciso pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder O que é preciso pra te ter aqui comigo E a velha chama é acender Pra não te perder Eu sempre imagino Não entendo A gente se perdeu no tempo E eu fiquei tão perdi Confesso que às vezes pensa na gente Em um recomeço melhor e bem diferente Mas tem que partir de você Oh, oh, amor fazer por merecer Oh, oh, porque não se conserta assim O nosso amor Nosso amor Nosso amor Diz o que é preciso pra te ter aqui comigo Diz o que é preciso pra te ter aqui comigo Pra não te perder Não posso aceitar Não é nosso fim Tá escrito nas estrelas Você nasceu pra mim Depende de nós Tudo mudar Eu quero e sei que você também Diz pra mim Diz o que é preciso pra te ter aqui comigo E fazer o nosso amor reviver Pra não te perder O que é preciso pra te ter aqui comigo E fazer o nosso amor reviver Pra não te perder O que é preciso pra te ter aqui comigo E fazer o nosso amor reviver Pra não te perder O que é preciso pra te ter aqui comigo E a velha chama é acender Pra não te perder Pra não te perder É Carol Soar, cantando só sucesso Carol Soar Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério, é sério, é sério Vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Vinte e quatro horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Levo em amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Tenho tanta pressa De estar em teus braços e poder te amar E cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é nós dois Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério, é sério, é sério Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite para a noite te encontrar Tem vinte e quatro horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Levo em amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Tenho tanta pressa De estar em teus braços e poder te amar E cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é nós dois Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério Desce mais uma Aqui é Carol Solar E nome da S2 Produções Chama que é sucesso, bebê Essa é sucesso Carol Solar Eu vou fazer tudo para te convencer E assim Quero beber o mel da sua boca Como se fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia sua história Junto com a minha Eu vou fazer tudo para te ouvir Eu só penso em você em todo instante Só sucesso Eu quero ser o ar que tu respiras Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que refresca O vinho que te esquenta Se eu cair, que eu caia em teu abraço Se eu morrer, que morra te desejo Adormecer dizendo que te amo e te acordar com beijo Que estou apaixonado E esse amor é tão grande Que estou apaixonada e só penso em você em todo instante Quero sair contigo em noite Quero sair contigo em noite em luarada Dois adolescentes pela madrugada Pra viver a vida sem pensar em nada Que eu estou apaixonado Esse amor é tão grande Que eu estou apaixonada E só penso em você a todo instante Que eu estou apaixonado Que esse amor é tão grande Que eu estou apaixonada E só penso em você a todo instante Música Chorando eu fiquei quando me deixou Estou com frio e Preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora só para pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Música Música Eu parei de viver Não vivo sem você Não vivo sem você O tempo com o CS Chora e vem Desce mais uma Aqui é Carol Solar E nome da S2 Produções Chama que é sucesso, bebê Anjo me diz Anjo me diz como chegar a você Pra qual estrela Pra qual estrela posso te chamar Em que sonho você está Anjo talvez Meus olhos sequem ao sol Mais uma noite cai O que fazer Tudo faz lembrar você Beijo de mel Pra que me deste o teu céu Se não podia mais ficar aqui comigo Te procurei E ao mundo inteiro gritei Eu amo você Só penso em você Precisas voltar Que eu estou morrendo Me faça um sinal Diz não é real Se o sonho acabou Estou te perdendo Eu amo você Eu amo você Só penso em você Só penso em você Eu amo você Precisas voltar Que eu estou morrendo Que eu estou morrendo Me faça um sinal Me faça um sinal Diz não é real Se o sonho acabou Se o sonho acabou Estou te perdendo Te perdendo Te perdendo Que eu estou morrendo Carta aberta Para o nosso mundo Tô te escrevendo Com o coração partido Cada letra que eu escrevo Parece que dói Mais que um tiro Vai ser difícil Te ver passando Te ver passando na rua Com outra pessoa Que não seja eu Pra que que tu falou pra mim Diz aqui Diz aqui na minha frente Diz aqui na minha frente Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Desculpa, eu não tenho a resposta Mas por favor, não vá embora Desce mais uma, bebê A S2 Produções só chega com pedrada Chama, bebê Tarta aberta para o nosso amor Tô te escrevendo com o coração partir Cada letra que eu escrevo Parece que dói, mas que um tiro Vai ser difícil Te ver passando na rua Com outra pessoa Que não seja eu Pra que que tu falou pra mim Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo Prometeu, mas sou diferente E agora eu tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Como é que tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Desculpa, eu não tenho a resposta Desculpa, eu não tenho a resposta Mas por favor, não vá embora Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Como é que tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Desculpa, eu não tenho a resposta Mas por favor, não vá embora Chama, bebê, é Carol Soar Falando de amor Chama que é sucesso Carol Soar Carol Soar Carol Soar Procurei Encontrei Meu amor Minha cara à metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro No turmo Quer ser meu par Procure entender Por quê Eu sei você já não durmo Nem sem voar Nem sem voar Sonho a viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Só você Vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu amo Todo dia eu amo Só você Só você Vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Só você Procure entender Procure entender Por quê Eu sei você já não durmo Nem sem voar Sonho a viver Todo dia Todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu amo Todo dia eu amo Só você E... Vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz E queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Estou sozinho, livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu, não fui nada mais Que um degrau na escada Pensamentos absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz E queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Não tem jeito, não tem mais volta Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal E não tem mais conceito Pensamentos absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a porta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz E queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Pensamentos loucos Que povoam esta minha solidão O sonho diz que não Ainda estou sentindo a porta de você Ainda estou sentindo a porta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz E queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira 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 E que me queira